Olá, meus amigos e amigas do canal da Clássica de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trago para vocês, isso aqui é um Chevrolet Classic, versão Life. Dá uma olhada no acabamento dianteiro, conta com faróis de lâmpadas halógenas. O veículo está muito bem conservado, conta com manual e chave reserva. Acompanhando aqui, conta com as quatro pelotas novas, a dos 13, perfil do pneu 165 barra 70. Dá uma olhada aqui nos detalhes do pneu, do design, que dá acabamento lateral do veículo. Carro que abrange baixo custo de manutenção, conta com uma boa economia. Ele acabou de ser polido e higienizado, vamos ver aqui a parte interna dele. Conta com travas elétricas, vidros elétricos nas duas portas dianteiras, setor visores são manuais. Está o acabamento interno, os controles de farol, os bancos são revestidos em tecido. Conta com câmbio manual de cinco velocidades, ar quente, desembassador. Vou mostrar a quilometragem dele para vocês. O ano dele é 2008, dê uma olhada. A direção é mecânica. Lembrando que o veículo conta com certificado de garantia de procedência. Vamos ver a parte traseira do veículo. Está aqui mais detalhes, só no canal da Classify Carros. Acompanhando aqui dois encostos de cabeça. Você que procura um carro para uso comercial ou para lazer. É um carro que vai te satisfazer muito bem. Está querendo saber o preço dele? Acesse nosso site e confira as fotos. Retire todas as suas dúvidas com os nossos consultores. Lembrando que fazemos trocas e financiamento. Está no interior do porta-malas. Conta com um bom espaço. As borrachas traseiras estão sem nenhum detalhes. Estão muito novas. O veículo conta com estepe. Meus amigos, está procurando um semi-novo de qualidade. Que ali é boa economia. Baixo custo de manutenção. Este é o carro para você. É um Classic Life. Motor 1.08 válvulas. É Flex. Ano 2008. Vai encontrar este carro aqui na Classify Carros. Sua Carolina Florencio, no Guanabara. Em Campinas. É nosso telefone. 3243-6665. E acesse nosso site. Vocêdecarro.com Meus amigos. Essa é a Classify Carros negociando veículos e fazendo amigos. Vem para a loja, vem.